É tão bom ter em quem confiar, não é? Ter aquela conversa sem ter medo que outras pessoas venham saber. Você desabafar, você falar, você chorar, sem ser julgado, sem ser, muitas das vezes, chamado a atenção. Sem ouvir os teus erros, porque você já sabe de todos eles. É tão bom você ter em quem confiar. Sabe, muitas das vezes, você já ouviu aquele ditado? Que o teu melhor amigo, sempre vai ter um outro melhor amigo, com outro melhor amigo e outro melhor amigo. Mas só tem um melhor amigo que nunca vai falar nada de você pra ninguém. Que sempre vai te ouvir, que nunca vai te julgar, que sempre vai te abraçar, independente se você estiver errado ou não. Se você se arrepender, ele te abraça, ele te perdoa. É o Senhor Jesus. Ele é o teu melhor amigo. Não importa o momento que você esteja vivendo, ele sempre vai estar com você. Não importa se a situação aos olhos do homem é impossível, ele faz tornar possível. Se aos teus olhos você não consegue ver felicidade, ele te diz, eu farei você ser feliz como você nunca, jamais foi em toda a tua vida. Esse é o teu melhor amigo, quem você pode confiar e falar tudo, desabafar, chorar e ele irá te abraçar. E se você fizer algo e se arrepender, ele te perdoará. Sabe, nunca se esqueça que você tem um melhor amigo, um pai, aquele que é fiel contigo. Sabe, nunca se esqueça que você esteja vivendo.